Pô, tem pessoal para mais um vídeo do canal, meu povo! E hoje o que nós vamos mostrar, amor? O carro que o pessoal pergunta. O carro que nós temos aqui em Portugal. Tem muita gente perguntando para nós sobre isso. Já estamos com o carro há dois anos e tal e nunca gravamos vídeo. Porque se dentro do carro já falam que eu estou os tempos... É, não pode gravar dentro. Se eu mostrar o carro, então, aí o povo vai falar muito. Mas brincadeiras à parte, a gente releva esses comentários. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o carro que temos aqui. Paramos para comer ali no Intermachi, gente, aqui ó. E bora, só para vocês verem que o carro está sujo, tem tanto... Olha o pó! Que vergonha! Está um sol para cada um, tá? Um para cada cabeça. Nossa! Gente, eu vim aqui só por causa do salmão, tá? Olha lá. Só por causa do salmão. Aqui, gente, é mais fácil que em casa. É muito melhor. Pode passar aqui ou aqui? Claro, aqui. Aqui já está ali, já foi embora. Olha! Essa senhorinha estava para conversar comigo que eu fui arrumar a luz. A gente já comemos aqui, olha, um pratinho de salmão. Eu e Marcelo, 16 euros, né, Marcia? 16 euros. Agora sim, depois de todo mundo alimentado, né? Depois de todo mundo satisfeito de um belo salmão. Agora a parte, eu limpar a escola, que esse carro... Agora sim, agora eu posso trabalhar. Agora você quer que eu trabalhe, sem me pagar um fogo. Fogo. Ele trabalha por comida. Ou cervejinha. Ou cervejinha. Cervejinha também, né? Ai, eu estou falando assim mais para os outros ouvirem. Ele fala e ninguém ouve o que ele fala, então está um sério problema. Aí a Vanessa está farta de falar. Nossa, você fala para dentro. Está dentro e ninguém ouviu nada do que você está falando. Está bem, está bem. E quando eu estou meio preguiça, é quase sempre... Nó! Ele veio lavar o carro. O carro está, tipo, mesmo imundo, sujo. E ele tem só 2 euros. 2 euros. E ele escolheu um posto péssimo, porque esse posto aqui é péssimo para lavar o carro. A gente gosta de lavar num posto lá em Espanha, né? Que limpa pra caramba. E aí está aqui. Quero só ver se esse cocô de passarinho aqui vai sair. Mudamos o posto. Mudamos o lugar. Gente, o posto ali não ia dar certo. Ele lava mal. Não tinha 2 euros. E só tinha 2 euros. Não tinha moeda. Como eu não gosto de lavar ali, porque a pressão, na verdade, da água não é forte. Não fica limpa. Não limpa. Ele só disfarça sujinho. É de mentira. E o carro está sujo, mas num nível que está mesmo precisado. Então estamos indo para a Espanha. Isso daí é uma vantagem de quem mora em cidade fronteirista, né? Estamos indo lavar lá na Espanha, que é o posto que nós mais gostamos para lavar o carro. Já aproveitar e mostrar o preço para vocês o combustível aqui em Espanha, que a gente abastece aqui também, porque é mais barato. Aí a gente já aproveita, coloca combustível, porque também tem desconto naquela lavagem lá, que é a lavagem automática. E aqui, ó, são as lavagens que nós próprios lavamos, que também é espetacular. Então vai. Olha, gente, o Marcelo vai pagar com a Nômade. Continuar. Processando. Boa, vou deixar para vocês o link da Nômade aí na descrição para vocês. Para você que não conhece ainda, a Nômade é uma conta digital, aceita em mais de 180 países. Eu vou deixar para vocês aqui a minha indicação, para você que está chegando aqui em Portugal, já abrir a sua conta, para quando você chegar aqui em Portugal ter uma conta aberta e não passar sufoco. A gente sabe que os bancos estão dificultando imenso a vida dos imigrantes que estão chegando aqui para abrir a sua conta. Então já chegar com uma conta aberta, com um cartão que vai ser aceito em todo lugar, já é de uma grande ajuda. Eu tenho o cupom, que é um código de convidado, que você ganha até 20 dólares. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link para baixar e já fica aqui de uma ajuda para vocês, né? Porque eu vejo que muitas pessoas estão passando várias dificuldades aí com relação a banco. Então ter uma conta aberta assim... E até é bom ter, né? Para viagem. É, a gente usa aleatoriamente, né? Porque não tem taxa nenhuma. É, não tem taxa. É convertido automático, né? É convertido. É convertido automático, né? Tipo assim, vamos supor, estou na Espanha, estou ali, passo, converte na hora para euro ou se fosse outros dos 180 países, né? Sim, já é feita a conversão na hora. É bom, ganha até 20 dólares, né? Já está aqui para vocês a descrição. Eu já ganhei o meu, é sério. Gente, o Marcelo é um verdadeiro demônio. Eu sempre ganho. Combustível colocado, gente, olha, 30 euros, deu 21 litros. Está 1,39 o diesel aqui. Já está, gente. Já começou aí a lavar o nosso carro. Já vou até apresentar o nosso carro para vocês, né? Que a intenção do vídeo era gravar para mostrar. A gente já está com ele, eu acho que já faz para aí uns... Três anos quase, né? Dois anos mesmo. É, uns dois anos e tal a gente comprou. E é um Nissan Qashqai, né amor? É um Nissan Qashqai. É um SUV, né? Como que fala? É um SUV, né? Vou mostrar um pouquinho o carro para vocês aqui por dentro. Tá sujo, a gente ainda vai limpar ele. Mas assim, gente, é um carro... Para nós, é o suficiente, amor. A gente vai para cima, tá? Só para lembrar, porque ele vai falar que ele lembrava. Ah, ok, tem que fazer a volta. Ok, então desculpa. Para nós, gente, é o suficiente. A gente comprou ele, que nem eu falei para vocês, já faz dois anos e tal. Ele tem um teto panorâmico aqui, ó. Que é o que todo mundo gosta. E o Marcelo era o sonho dele. E assim, para nós e para as crianças, é um carro mega espaçoso. Para nós que gostamos de acampar e viajar, é excelente. Pronto, gente. Parei aqui para conversar um pouquinho com vocês. Esse vídeo, de maneira alguma, é para estar ostentando nada. Tanto que a gente já tem esse carro, já vai fazer dois anos e tal. E a gente nunca, nunca gravei nenhum conteúdo aqui para o canal. Até mesmo porque a gente tinha ouvido várias coisas e a gente estava bem desanimado. Mas eu sei que a gente tem que gravar para as pessoas que querem o nosso bem, né? Para as pessoas que estão com a gente aqui desde o começo, nos apoiando e tudo mais. É um carro, já vou falar o ano para vocês. É um Nissan Qashikai 2016. Eu sei que tem muitas pessoas que vão criticar e vão falar Ah, é um carro velho. E outros vão falar, ah, não sei o que. Gente, o importante é que assim, nós estamos felizes. E para nós é o suficiente. E esse vídeo é para mostrar para vocês que é possível. Porque quem me acompanha aqui desde o início, sabe que eu comprei o meu primeiro carro aqui em Portugal por 450 euros, gente. Um ponto azul. Eu vou deixar até passando a foto dele aqui para vocês. E a gente ficou com esse carro durante dois anos. Foi de muita grande ajuda. A gente teve, fomos muitos abençoados com carros aqui em Portugal. Porque a gente nunca comprou carro que deu problema. Porque eu já não aconselho vocês a comprar um carro desse valor. Porque a maioria das pessoas que compra carro barato assim, é para se ferrar e ter dor de cabeça. Mas graças a Deus a gente sempre teve sorte, né? Que a gente comprou o primeiro ponto. Depois a gente passou para um Honda, né? Um Honda Civic, um pouquinho. É, foi isso. Um pouquinho. E a gente foi subindo degrau por degrau. Depois tocamos por um Peugeot. Que eu acho que nem apareceu aqui no canal. Não sei. E depois a gente trocou por esse daqui. Que é o que a gente está hoje. Que a gente está feliz e satisfeito. É só mesmo para mostrar para vocês que se você tiver foco, força de vontade, tudo é possível. Basta você trabalhar e acreditar. É isso. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa o seu... Escreva aqui, tá? Tá aqui. Não custa. Não paga. Mas me ajuda bastante na divulgação. Me segue lá no Instagram também. Eu estou sempre com a lejinha com vocês do lado de lá, tá? Deixa o seu gostei também. Que isso daí mostra para o YouTube que o meu conteúdo foi relevante para você. E assim ele sugere para mais pessoas assistirem também, tá? Um beijo muito grande. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!